O Poço Sem Fundo Quando eu era miudinho, mas bem pequenininho assim, eu via a coisa mais bruxólica dessa vida. Havia na freguesia um poço, sem fundo, e lá toda a gente jogava seus estorvos, suas tralhas e velharias. Era um tal de tacar vassoura velha, tarrafa cortada, roupa rasgada, TV queimada, mas também uma fartura miserável e sentimento ruim e infame. Era medo, ira, inveja, preconceito, soberba e tudo mais que fosse do gosto do lucifeiro. Até que um dia foi tanta ruindade, mas tanta ruindade, que o Poço transbordou numa labareda de furofato, cuspindo pra fora tudo que é mandraga transformoseada pra fazer estripulia nessa ilha de desterro. E foi assim que começou a história que eu vou te contar agora. Agora, pode parar a fita.